Perdei até a fome. A pessoa da qual eu realmente tive uma conexão mais profunda, até pelo fato de eu ter mais tempo junto a ela, foi a Madaya. Espero que seja ela. Se for ela, vamos nessa. Acredito que a gente tem muito o que falar. Pô, quando eu chego dentro do túnel, tem um termômetro dentro de um coração, e ele fica... sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E aí, Anini, tudo bem, meu campeão? Acabei conhecendo uma menina que, porra, pra mim é muito sua cara. É uma menina linda, maravilhosa, muito fofa, carinhosa, divertidíssima igual você, assim, gosta de ser cuidada e é bem teu jeito. Eu sei que se vocês tivessem mais tempo, essa parada se tornaria algo maior que a Alicia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o macho, mas com a proposta mesmo do experimento, que é achar uma pessoa, um par ideal pro seu amigo. E eu achei que eu estava fazendo isso por você e não senti essa reciprocidade, então fiquei sentida, fiquei chateada, mas eu espero que você esteja bem. E a conexão nesse experimento, que eu achei ideal pra você, é uma pessoa que eu senti muita verdade com o que sentiu, assim. E eu não só vi ou ouvi, eu realmente presenciei. Essa pessoa foi muito leal ao que ela sentiu por você e essa pessoa é o neto. 50% significa que eu acredito que apenas duas pessoas, já que é uma compatibilidade de quatro, só duas que tiveram essa opinião. Então, na verdade, eu nem sei se a própria pessoa que apareceu ali pra mim no túnel e me colocou como sua própria conexão. Tinha tanta coisa pra falar, mas eu acho que a gente não tinha coragem de começar, muita mágoa, muita ferida. É, eu acho que é uma coisa que eu queria há muito tempo ter falado já. Eu não sei porque o que veio na minha cabeça, se foi a própria Mayara, enfim, acho que foi a minha conversa com a Mayara, que eu quis te perguntar, né, o que que realmente tinha acontecido. Você lembra o que que você falou? Lembro. Que houve um envolvimento a mais. Que eu saí de uma cama, fui pra cama com ela, fui pro lençol com ela. Não, o lençol não teve essa palavra. Tá. Não, houve um envolvimento a mais. Pra mim, você tinha entendido. É, eu acho que envolvimento a mais e sexo são duas palavras bem diferentes. Então a palavra transar era muito mais forte do que um envolvimento a mais. Porque eu fui tentar ter um pouco de cuidado sobre a forma que eu fui me comunicar com você. E outra, eu não estava me conectando com ninguém até esse momento. Eu não estava me conectando com ninguém. Eu realmente estava respeitando o que que eu saí falando da Casa Grafite, levando pra Casa Solar. Sustentando. Sustentei. Sustentei até o momento que eu me senti desrespeitado por você. A mesma coisa aconteceu da minha parte. Mas você aconteceu tendo essa situação por coisas que não eram reais, porque eu não tive essa conexão do outro lado. Quando chegou essa informação que você tinha ficado com o Dal, eles evitaram até falar pra mim. A Fê chamou eles no canto, o Matheus e a Nath, e comentou com eles. Eles levaram até algum tempo pra me falar em relação a isso. Eu pedi pra falar. Eles foram, eles foram, me puxaram lá na mesa, a Nath virou pra mim e falou, amigo, porque até esse momento ela estava me chamando de cunhado. Cunhado? Eu nem ia conseguir ficar escondendo de você. Mas aconteceu uma situação muito pás lá do outro lado. E que não envolve só você. Mano, máximo respeito pela Nath, tá ligado? Uma pessoa muito foda. E eu espero do fundo do meu coração que isso não mude a história de vocês. Mas ela também ficou muito chateada, Madai. Muito chateada. Isso que foi. Neto, eu acho que esse tempo que a gente tem aqui não vai ser suficiente pra eu provar pra você que eu sou, que eu não sou esse monstro que você acha que eu sou. Não, mas deixa eu te falar. Escuta só uma coisa. Parece que a Nath estava prevendo o que estava por vir. Porque antes de chegar a informação pra gente que você tinha ficado com alguém e isso foi à noite, durante a tarde, eu e ela, a gente estava conversando ali na piscina, ela virou pra mim e falou assim, eu tenho medo pela Madai, às vezes, ser muito inconsequente. Mas isso eu quero te explicar. Ela falou isso pra uma. Falou pra mim. Ela falou pra uma. Agora a Madai vai... Ela falou pra mim que ela tinha falado. E agora a Madai vai viver o que ela não viveu. E eu achei que ela estava apoiando. Ela estava falando de forma de cuidado com você, velho. É por isso que eu falo que, tipo, a forma que a comunicação é levada, a interpretação pode ser outra, velho. E ela estava falando, tipo assim, tomara que minha amiga não viva dessa forma. Seja feliz, de verdade. E aí